Zé Durão Zé Durão Zé Durão O nome dele é Zé Durão Promete dar o dismo e não dá nenhum custão Vem maio, junho, julho, agosto e setembro Chegou outubro e novembro e o Zé Durão empolgado Chegou dezembro aí Deus pesou a mão Em cima do Zé Durão que ficou desempregado É Zé Durão, o nome dele é Zé Durão Promete dar o dismo e não dá nenhum custão Desempregado, o Zé Durão se arrepende Aos pés de Deus se rende e pede perdão ao Senhor Atribulado ele perde a alegria e vai chorar todo dia lá na casa do pastor É Zé Durão, o nome dele é Zé Durão Promete dar o dismo e não dá nenhum custão Na casa dele já cortaram a energia Falta o pão de cada dia É uma dificuldade Sua família já está passando fome Ele tá perdendo o nome nos comércios da cidade É Zé Durão, o nome dele é Zé Durão Promete dar o dismo e não dá nenhum custão Você irmão que parou de dar o dismo Cuidado com o pessimismo das mãos do devorador A Bíblia manda dizimar com seu talento Pra que haja mantimento na casa do Senhor É Zé Durão, o nome dele é Zé Durão Promete dar o dismo e não dá nenhum custão Se nessa igreja tiver crente, Zé Durão Cuidado com a maldição que pode atacar Abre as mãos pra o dismo e oferta Que a porta estará aberta pra Deus te abençoar Abre as mãos pra o dismo e oferta Que as portas estão abertas pra Deus te abençoar É Zé Durão, o nome dele é Zé Durão Promete dar o dismo e não dá nenhum custão Abre as mãos pra o dismo e não dá nenhum custão Abre as mãos pra o dismo e não dá nenhum custão